Olá, tudo bem com você, com a sua família? Eu sou Milla Miranda e estou aqui sempre apresentando para você o Amazon S.A. que traz assuntos variados, atuais. A gente fala de inovação e a gente te incentiva no começo de mais uma semana. Então hoje você vai conferir as promoções da Simoneto Design Interespaço. Olha, dia 15 de setembro foi comemorado o dia do cliente, todos nós, né? E a Roma Anel prestigiou os seus de um jeito muito especial. E você ainda confere hoje no Amazon S.A. mais um episódio emocionante com muito turismo na expedição interoceânica, a terceira. Depois de muita estrada, enfim, chegamos à Colômbia. Momentos tensos, alguns momentos realmente muito difíceis, mas sempre a expedição interoceânica vence desafios, né? Você vai conferir com a gente. Tudo isso e muito mais nesse programa que é feito com muito carinho e dedicação para você e para toda a sua família, para a nossa sociedade em geral. E começa em 18 segundos.